Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esse vídeo é apenas para desejar um feliz ano novo, que esse ano de 2022 ele seja cheio de realizações, que seja cheio de realizações, de muito amor, de muita harmonia e busquem a cada dia tudo aquilo que vocês desejam, que com certeza vocês vão alcançar. Então, feliz ano novo e tudo de maravilhoso para todos vocês. Aproveita aí, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu like e até o próximo vídeo.